Bom, e tá na hora de falar aqui no SBT Interior de qualidade de vida. Nosso quadro Agora Vai desta semana a gente continua mostrando pra vocês de casa bons exemplos que podem realmente te inspirar naquela mudança de hábitos que há anos está só no papel, viu? E hoje a nossa história é de uma professora de 29 anos que conseguiu perder 25 quilos. Acompanhe. Abandonar aqueles hábitos ruins e nada saudáveis pode parecer algo de outro mundo, não é mesmo? Mas na verdade tem muita gente mudando o pensamento, se cuidando mais e inspirando milhares de pessoas. É, e são essas histórias que nos fazem ter força de vontade pra seguir adiante rumo ao nosso objetivo e na história de hoje vocês vão conhecer um pouquinho da rotina da Mayra, que mora em Aracatuba, tem 29 anos, perdeu 25 quilos sem remédio, só com reeducação alimentar e também bastante exercício. E a rotina dela já começa a todo vapor, é bem de manhãzinha agora, você já tá cheia de mala, o que tem por aqui? Tem a minha roupa pra trocar, pra depois ir pro serviço e as minhas alimentações, pós-treino, almoço e refeição da tarde. Então tem bastante comida gostosa e saudável aqui, né? Bastante comida gostosa. Bom, agora chega de papo e vamos treinar? Vamos treinar! Mas como a Mayra vive na correria igual a maioria dos brasileiros, a gente acabou deixando ela treinar primeiro, pra depois bater aquele papo. Então agora, foco no treino, Mayra! Treino concluído, chegou então o momento de trocar figurinhas com a Mayra. Ela, que já pesou quase 100 quilos, conta pra gente como tudo mudou de dois anos pra cá. Um dia eu fui na farmácia comprar uma medicação e fui pesar. E aí foi o estralo. Eu acordei pra vida e falei, opa, peraí, eu tô acima do meu peso, não posso ficar assim. E aí foi que eu procurei a ajuda de uma academia, de um profissional da área de saúde, pra estar me orientando a fazer uma alimentação adequada, uma atividade física correta. Em dois anos eu perdi 25 quilos. E foi sem enlatados, sem guloseimas e completamente focada em mudar de vida, que a professora vem se superando dia após dia. Ah, e ela também tem uma estratégia fundamental. Algumas pessoas falavam que, ah, isso daí é fogo de palha, já vai passar. Ah, é modinha, hoje em dia. E assim, não é. Se você pegar firme, você consegue alcançar seus objetivos. E principalmente a saúde, que é o mais importante. Não é difícil, basta tentar. Depois disso, é só alegria. É só alegria.